. Eu quero silêncio em 3, 2, 1. Eu quero silêncio em 3, 2, 1. Eu quero silêncio em 3, 2, 1. Quem está me escutando levanta as mãos lá pra cima. E o Gui na voz, que tu finaliza, que o Ezeu vai soltar um beat cabuloso aí. Levanta as duas roupas, levanta a mão também, hein, Baleza? Levanta a mão também, Baleza, levanta a mão, Baleza, levanta a mão, Baleza, levanta a mão, Baleza, levanta a mão. Levanta a mão também, Baleza, levanta a mão, Baleza, levanta a mão. Cabe o outro, podeleme a mais Cabe o outro. Isso é batata, ela na roda, isso é batata, ela na roda. E tem dois, nem 5, uma situação perigosa. Isso é batata, ela na roda. Isso é batata, ela na roda vem no Brasil. Ei, hoi. É um confronto inédito, é o Yongas contra o Vito Mas agora na base, mano, eu extrapolo e eu não me evito Mas agora, mano, eu te frito, meu, frita e eu não me rito Por isso que eu vim de camisa branca, mancha de sangue eu evito Sabe muito bem, isso é um êxito, minha missão é ganhar o Ana Rosa Mas não é só uma folhinha, nessa noite fria vai se tornar calorosa E eu faço essa freestyle entre as armas e as rosas Porque pra mim você vai de bonde, perde o trem das onze igual do Niram Barbosa Na Rona Rosa você pega a visão que aqui você vai perder Sobre rima de Jari um Guquê, Nona Rosa a vitória busquê Bem de campo eu tô rimando busquê, sabe que agora você vai se fuder Vim pra trocar aqui o R pelo S e eu vou te ganhar depois te falo busquê É, isso que em Vitor se aplique, Vitor rima, pique Titanic Tô rimando sempre, isso é um hat trick Tô fazendo com que se complique, cê falou do Vitor, do abrito Pega a visão que aqui não tem um labirinto Nessa batalha tu sai extinto, porque Vitor vira um meteorito Dois! 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 Jorados em treino em dois! Temos no jornal, o Vitor leva o primeiro! Maravilhosa com o português e! Fica tudo que vai? Volta! 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 O que é isso? 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 O seu argumento não tá certo Tu acha que ganhar a batalha é falando o seu rima Aprenda sobre verbo Agora Vitor vem te bater Meu amigo, eu já tô tranquilo à frente Saí da FMS, me levantei na vida Já percebi, nasci, passa a independer JuraGEGO! JuraGEGO! 3,2,1 Fins, 2,1 continuar! Muito barulho, muito barulho, muito barulhão! Bonita!